Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde aos senadores, senadoras, deputados e deputadas, servidores dessa casa aqui, ao Mauro Cid, que está aqui nesse momento, Sr. Mauro Cid. E como o senhor não vai falar, eu vou falar para você. Você está aqui como preso político. Você está aqui porque você foi o homem de confiança do ex-presidente Bolsonaro por quatro anos e quer vincular de todas as formas na questão do dia 8. Mas o que a gente viu aqui até agora é falar da questão da vacina, que não tem nada a ver com o dia 8, é a questão do cartão corporativo, que não tem nada a ver com o dia 8, e por aí vai a questão de joias. Vamos fazer o seguinte, gente. Vamos abrir uma CPI aqui também, de cartão corporativo, mas vamos colocar a verba inenizatória também de todas as polícias do Brasil. Eu estou para entrar. Quer quebrar sigilo? Eu já falei que tem que fazer o seguinte. A hora que chegar no final do mandato, tem que ter uma lei para quebrar sigilo do telefone bancário de todas as polícias. É muito fácil apontar o dedo. E eu até acho que quem não deve não tem que temer nada. Então, o senhor está aqui simplesmente porque você, como preso político, querem vincular a questão do dia 8, mas não achou nada no dia 8. Agora, que é o seguinte que virou esse país. Quem é amigo, pode tudo. Agora, quem é inimigo, quem é oposição e até quem discorda, é o rigor da lei. E o que está acontecendo aqui é isso. Porque você está aqui, está até com suspeita de questão de ter falsificado a vacinação, e está preso. Agora, o senhor Gedias está solto com falsificação de relatório. Olha como é que esse país, gente, olha como é que pode, como o próprio Nicolas disse, o senhor ex-governador do Rio de Janeiro, com 400 anos de prisão, está fazendo live de falar de turismo do Rio de Janeiro e rindo da cara do povo. Esse pode ficar solto. O ex-presidente da Câmara também, o senhor Eduardo Cunha, está andando para todo quanto é lado e dando entrevista, levou a família para Dubai para gastar dinheiro público. Esse está solto, mas você está preso pela questão da vacina. Então, eu queria só falar uma situação aqui. Está na hora de a gente convocar o Gedias, está na hora de a gente convocar o fotógrafo, está na hora de a gente convocar, porque lembra até a questão do Globo Repórter, onde que está, onde se viu, esse pessoal que quebrou, vamos trazer esse pessoal que quebrou, tratando de Ana Priscila, que não representa a direita, ela não me representa. Ela tem que estar aqui. Vamos perguntar para ela, que ela falou o seguinte, missão dada, missão cumprida, Flávio Bolsonaro. Vão saber quem mandou dar missão para ela, para ela poder vir aqui e falar para a gente. Está fácil de resolver, convoca ela. E esses outros que quebraram, que eu queria saber, cadê esse povo, cadê eles? Esse pessoal que quebrou? Esse tem que pagar. Agora, eu queria falar, tem milhares de nós, escutei aqui, não sei se foi senador ou deputada falando, questão para a gente, a gente tem que convocar os grandes, os peixes pequenos. Espera aí. Esse peixe pequeno aí, eles estão presos. Estão tratando eles como culpados. Eles têm que estar aqui, para poder mostrar a inocência deles. E a maioria, quase todos, são inocentes. São patriotas. São pessoas que estavam revoltadas, como eu. Que eu queria falar uma coisa aqui agora, aqui para todas as polícias do Brasil, aqui para toda a população brasileira. Tem hora que eu ando na rua e falo assim, lá é difícil, né, Cleitinho? Como é que é lá? Nossa, você não deve estar aguentando, né, Cleitinho? Eu não estou aguentando, lá é bom demais. Lá eu ganho quase 30 mil reais líquidos por mês, gente. Ganho em dia. Lá agora nós estamos entrando em recesso, inclusive tem até polícia em navio, dançando forró. Como é que isso aqui é ruim? Isso aqui é bom demais. Isso aqui é uma beleza. Isso aqui nós temos privilégio, tem regalito, tem um monte de coisa. Isso aqui, quem que não quer ser político? Que dia que a salária de política atrasou? Isso aqui é uma delícia. Isso aqui é bom demais. Eu tenho que ajoelhar e agradecer a Deus. Sabe o que é difícil? Quando eu era verdureiro, trabalhando na nuva região, de sete até quase dez horas da noite, de segunda a segunda, meu próprio pai, que 70 anos, vai para o Seasas a segunda, quarta e sexta todos os dias. Muitas das vezes trazendo mercadoria, às vezes o comércio era ruim, tomate estragava, o que a gente tinha que fazer? Eu ficava vencido, tomate, batata e por aí vai, a gente doava. Quer dizer, era pagador de imposto. E sabe por que eu entrei na política? Porque eu estava lá ralando igual doido, sete, oito horas da manhã, nove, dez e vai, vai, chegava em casa o jornal. Fulano roubou. Fulano botou dinheiro na cueca. Beltrano não sei o quê. E como eu, esse cidadão aqui brasileiro, milhões de brasileiros, e aí eu falo uma coisa que, até agora, muita gente foi embora, parlamentar pessoalmente, que se identifica com a esquerda, começar a respeitar quem é de direita, começar a respeitar quem é patriota, e parar com esse negócio de falar, que é terrorista. Essas pessoas são patrão que paga todos os salários aqui. Que dia que vocês já viram ofender alguém que é de esquerda, ou de direita, eu te sento aqui. Sabe por quê? Porque eu tenho vergonha na minha cara, e eu sei que todos pagam o meu salário. Então começa a respeitar quem é patriota, quem é conservador, e quem é de direita. Essas pessoas que se levantaram, foi de revolta, de saber que estava sendo roubado. Que o seu dinheiro que você paga em imposto rigorosamente em dia, estava sendo roubado. Eu estou mentindo aqui. Os jornais sempre falaram isso. Eu fui um desses, que tive que pegar e falar, sabe uma coisa? Eu vou parar de fazer vídeo nas redes sociais, e eu vou para o debate. Eu vou ter que ir para o campo. E essas pessoas, muitas dessas que estão presas, são revoltados. Que não aceitam mais um país desse jeito aqui. E que nós podemos tomar vergonha na cara e não aceitar isso mais. Então o que eu quero falar para você, Maurício, você é um que está aqui como um preso político. Viu? E eu espero que as pessoas raiam aqui em finalidade dizendo que eles são do Bolsonaro. Gente, já colocou ele inelegível, Flávio? Sabe, aí eu vou falar uma comparação para vocês. Você já viu os times do Brasil contra a Libertadores, não quer pegar o Boca nas oitavas? Não, 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 não. Que diferença que faz? Pegar nas oitavas, na coisa, você não quer ser campeão? É igual eu, quando eu fui candidato a senador. O Aécio Neves está liderando pesquisa, eu peguei e fiz um discurso na semana e vim. Eu quero é ele. Se eu quero ganhar, eu vou ganhar dele. Que medo é essa a sessão do Bolsonaro, gente? Daqui três anos. Já que a eleição foi democraticamente, tudo certo. Que medo é esse do Bolsonaro? Deixa ele vir. Vocês não é bom, vocês não ganhou? Vamos para a eleição novamente? Que medo é esse? Eu não tenho medo, não. Eu não tenho medo nenhum. Então pare de ficar perseguindo o presidente Bolsonaro, respeite ele. Ele é um ex-presidente e tem que ser respeitado. Como todos. Alguns não. Muito obrigado. Olha, quem ficou chateado comigo, quem ficou chateado comigo, pode orar, que vai passar. Muito obrigado.